Na sexta-feira, dia 1º de outubro de 1948, numa noite de outono na cidade de Fargo, uma multidão se reuniu para assistir a um jogo de futebol americano universitário entre os Bysons de Dakota do Norte, o time da casa, e os Augustana Vikings de Dakota do Sul. Eram cerca de 8 horas da noite e o jogo ainda estava na metade. Perto dali no céu, um piloto de caça teve um confronto com o UFO. George Gorman era um segundo-tenente de 25 anos na Guarda Nacional Aérea de Dakota do Norte. Naquela noite, Gorman e seus dois colegas-pilotos estavam retornando à base de um voo de reconhecimento para Dakota do Norte em um P-51 Mustang. Os pilotos sobrevoaram o antigo campo de Dakota Fields, onde o jogo de futebol estava acontecendo. Por volta das oito e meia da noite, Gorman permaneceu voando, enquanto os outros pilotos retornaram ao aeroporto Hector, em Fargo. Gorman permaneceu no ar a cerca de três quilômetros do campo de futebol, planejando pousar por volta das nove da noite. Um controlador de tráfego aéreo alertou sobre uma aeronave menor, um Piper Cub, voando em uma altitude mais baixa. O piloto avistou a aeronave abaixo dele, quando então, viu algo completamente diferente e decidiu investigar. Gorman chegou a questionar a Torre de Fargo sobre o objeto, mas um dos controladores de tráfego aéreo respondeu que na tela do radar apenas aparecia o P-51 e o Piper Cub. Segundo o piloto, o objeto era redondo, com bordas bem definidas, brilhantemente iluminado, e ficou piscando enquanto Gorman se aproximava. Quando o P-51 estava a cerca de 2.100 metros de altura, o UF começou a voar mais rápido, do que o piloto estimou que poderia ter sido acima dos 960 km por hora. A nave facilmente evitou Gorman, que só poderia ir a cerca de 640 km por hora, mas depois voou agressivamente de volta em direção ao caça. Gorman disse que o objeto chegou a passar tão perto do seu caça, que ele voluntariamente abaixou a cabeça, imaginando que o acidente era inevitável. Nos 27 minutos seguintes, Gorman permaneceu numa briga de gato e rato com o UF. Quando outra colisão parecia iminente, o objeto disparou direto para o ar em uma subida íngreme, desaparecendo acima. Gorman novamente tentou persegui-lo, mas sua aeronave teve uma parada de energia a cerca de 4.200 metros de altitude, e o objeto não foi visto novamente. Após esse confronto, o piloto chocado teve dificuldade em pousar sua aeronave. Mais tarde ele disse que esse evento foi a experiência mais estranha que tive na minha vida. O objeto não fez nenhum som, e não deixou nenhum rastro de fogo ou dor. Mais tarde, Gorman desenhou um diagrama do que experimentou, que agora é público depois que a Força Aérea o desclassificou. Em 4 de outubro, investigadores da Inteligência da Força Aérea chegaram para entrevistar as testemunhas do confronto de Gorman com o UFO. Eles conversaram com o piloto e com dois controladores de tráfego aéreo. Em terra, dois funcionários da Autoridade Aeronáutica Civil também relataram ter visto o objeto. Além disso, os investigadores entrevistaram o piloto do Piper Cub, um médico local, o Dr. Kannon. Uma testemunha voando com o médico também viu o UFO. Após o pouso, eles foram aos controladores de tráfego aéreo para relatar o que aconteceu. Após as entrevistas, todos corroboraram a história de Gorman. Em uma declaração juramentada, o piloto disse que o UFO mostrou pensamento definido em seus movimentos. Além disso, provou ser capaz de facilmente superar a aeronave dele. Estou convencido de que havia um pensamento definido por trás das suas manobras. Estou ainda convencido de que o objeto era dirigido pelas leis da inércia porque a sua aceleração era rápida, mas não imediata. E embora fosse capaz de se tornar bastante rígido a uma velocidade considerável, o objeto ainda seguiu uma curva natural, disse Gorman. O piloto continua. Eu nunca vi nada parecido. Se mais alguém tivesse relatado tal coisa, eu teria pensado que ele era louco. Enquanto tentava acompanhar o UFO, Gorman desmaiou por um momento. Estou em boas condições físicas e não acredito que existam muitos. Se houver, pilotos que possam suportar a curva e a velocidade efetuada pelo objeto e permaneça consciente. O objeto não só foi capaz de ultrapassar a velocidade da minha aeronave, mas foi capaz de atingir uma subida muito mais íngreme e foi capaz de manter uma taxa constante de subida muito superior à minha aeronave, completa Gorman. Mais tarde, o P-51 Mustang pilotado por ele mostrou alta radioatividade, explicada devido ao voo de grande altitude. Muitos anos após o incidente, foi revelada uma história na qual os investigadores da época explicaram o incidente. Abre aspas. Apesar do que parece ser prova e contrário, a Força Aérea concluiu que o objeto era uma combinação de uma visão do planeta Júpiter e um balão meteorológico. De acordo com as testemunhas, Gorman insistiu que era um balão meteorológico, mas o comando de material aéreo o avisou para não divulgar mais informações, ou ele estaria sujeito a uma corte marcial. Fecha aspas. Essa pode ser uma das razões pelas quais Gorman ficou bastante quieto durante todo o resto da sua carreira militar, o que o levou a bases na Itália e por todos os Estados Unidos. Ele se aposentou como tenente coronel e morreu de câncer de pâncreas no Texas no início dos anos de 1980, com 59 anos de idade. Então, é a velha desculpa do balão meteorológico, combinada com a estranha ideia de que o planeta Júpiter, excepcionalmente brilhante, havia desorientado o piloto. Depois que Gorman se aposentou, ele nunca mais falou publicamente sobre o incidente. No entanto, ele teria dito aos amigos que a explicação do balão meteorológico nunca o convenceu. Como citado, tudo isso estava acontecendo durante o jogo de futebol, a cerca de 3 km de distância. Notavelmente, a visibilidade foi supostamente boa naquela noite, sem nuvens ou chuva. Estranhamente, não há nenhum relato disponível de testemunhas no jogo naquela noite. J. Allen Hynek, um astrônomo contratado pela Força Aérea para estudar o incidente, concordou com o UF era um balão meteorológico. Hynek trabalhou para o Projeto Sinal, que depois seria renomeado para Projeto Livro Azul. Projeto Livro Azul